Farmácia do Lula é farmácia popular, uma tradição na saúde de Itaporanga. Compre aqui ou na sua casa pelo nosso WhatsApp. Farmácia do Lula. O governo federal lançou no último dia 10 de janeiro o edital do concurso público nacional unificado, que está sendo chamado de Enem dos concursos. A ideia do governo é transformar o concurso mais democrático para preencher vagas em instituições públicas. A prova será aplicada em todo o território nacional e contará com mais de 6 mil vagas em diversas áreas do nível superior e do nível médio. Apesar de ser uma região bastante populosa, Itaporanga não será a sede das provas do concurso. No sertão paraibano, apenas Patos e Souza receberão a aplicação do sertame. João Pessoa e Campina Grande completam a lista de cidades paraibanas que serão sede das provas. Além disso, 64 vagas serão exclusivas para a região nordeste. Isso no cargo de técnico em informações estatísticas e geográficas. As inscrições serão abertas a partir do dia 19 de janeiro e vão até o dia 2 de fevereiro. E custará R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. O cadastro do candidato pode ser feito no site do governo, que é o gov.com. É previsto que a prova seja realizada em maio de 2024. Quer promover o seu negócio? Anuncie aqui no Jornal Folha do Vale. São mais de 400 mil visualizações no YouTube e milhares de visualizações em todas as nossas redes. Entre já em contato conosco e anuncie no maior jornal de Itaporanga. Jornal Folha do Vale, um jornal feito por quem tem credibilidade.